Olá meu amigo, minha amiga, é um prazer muito grande estar aqui com você e quero compartilhar com você aqui uma ferramenta que vai ser muito útil para você que quer saber como calcular aí a rentabilidade dos seus investimentos, você tem curiosidade para saber quanto você vai ter de poupança futura conforme os seus aportes mensais e quanto você vai poder receber de renda sobre esse valor projetando vários cenários. Eu sei que existem vários simuladores na internet, mas eu preparei aqui um simulador que é altamente flexível e você pode colocar as informações conforme a sua realidade. Vou compartilhar para você aqui gratuitamente, já vou explicar como é que você vai conseguir baixar essa ferramenta, mas eu sempre te convido a você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal porque aqui eu tenho um compromisso de te ajudar, te educar financeiramente, te ajudar com orientações financeiras para a tua pessoa física e também para a sua empresa. Espero muito que esse material te ajude, eu vou te mostrar como funciona e no final eu vou deixar o link para você entrar lá, vou te mostrar como é que você vai acessar o site para baixar sua planilha inteiramente grátis, tá bom? Então vamos lá para a planilha, eu vou te mostrar aqui agora na minha tela para que você venha ter aqui uma ideia de como que vai funcionar isso, tá? E espero que isso venha te ajudar aí no teu controle financeiro. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui a minha tela, já vai dar inclusive, pessoal, um like nesse vídeo para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. Deixa eu só apagar aqui as informações que eu tinha preenchido e eu quero mostrar para você, você vai receber a planilha assim, tá? E qual o objetivo dela? O objetivo é fazer com que você visualize o quanto você vai ter conforme os seus aportes mensais. Então quanto que você deseja hoje poupar ou quanto que você pode poupar e você pode investir esse dinheiro. Então com base naquilo que você for fazer de investimento, aqui no canal tem outros vídeos falando de modalidade de investimento, no Tesouro Direto, em ações, então cada investimento vai ter uma rentabilidade. O legal dessa planilha é que você pode adequar, colocar as informações conforme as aplicações que você realiza, tá? Então como é que vai funcionar? Poupança existente, suponhamos que você tem aí, no exemplo, 10 mil reais, você já possua esse valor aí, é guardado. Você consegue colocar aqui, significa que você já tem essa poupança, no que significa que ser, que eu estou querendo dizer que é a poupança em si, tá? E poupança aqui é no sentido de poupar e não do produto poupança, pelo amor de Deus, já falei aqui da poupança, inclusive tem um outro vídeo aqui, vou deixar até aqui em cima para você assistir a minha opinião com relação à poupança, principalmente nesse momento de taxa de juros baixos. Então você pode assistir depois lá. Mas suponhamos que você tem um dinheiro guardado aí de 10 mil reais, ou se você não tem, você pode deixar zerado, tá? Mas eu vou partir do princípio aqui que tenha 10 mil reais. Então aqui você pode colocar o tempo que você vai poupar, tá? E aqui não é o tempo da poupança que você tem, o tempo que você quer fazer, quais são os aportes, quanto tempo você vai ficar, daqui para frente, você pretende guardar dinheiro. Então vamos supor que você pretende guardar aqui nos próximos 5 anos, que dá aproximadamente 60 meses, né? Então nós temos aí 60 meses, você vai guardar por mês em 60 meses um valor definido. Então aqui você vai colocar a rentabilidade mensal, essa informação é muito importante que você busque com o teu consultor financeiro, a pessoa que acompanha os teus investimentos, se é um agente de investimento, se é o gerente do banco, se é um consultor que entende dos números dos teus investimentos, é importante que você coloque aqui a rentabilidade mensal. Você bem conservador, aqui eu vou colocar uma rentabilidade mensal de 0,6%, tá? Que com o tempo de taxa selic, um investimento livre de risco seria até raro a gente conseguir um investimento com a taxa selic baixa 0,6%. Mas vamos considerar isso aqui só a nível de exemplo, tá bom? Então aqui você consegue colocar rentabilidade, se for mal que isso você também vai colocar, se você investe em renda variável e tem um benchmarking, né? Tem uma referência de rentabilidade, você pode talvez projetar também aqui, tá? E aí você vai colocar aqui a inflação mensal com base em projeções, você pode buscar no boletim Focus, aqui a inflação mensal, você consegue ter essa informação. Hoje nós sabemos que temos um cenário, nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, em junho de 2020, 2020, né? Esse vídeo vai ficar gravado aí pra sempre, mas nesse momento temos um cenário deflacionário, mas vamos considerar aqui uma inflação de 0,2, tá? Ao mês, um exemplo, tá? Só pra exemplo, a gente tem um cálculo aqui. Então a planilha vai reduzir essa inflação ali e ali você vai colocar a aplicação mensal. Suponhamos que você consiga poupar por mês aqui 300 reais, tá? Todo mês você consegue fazer uma poupança de 300 reais. Então, nesse momento, você vai ter informado o valor que você já tem, o tempo que você vai poupar daqui pra frente, a rentabilidade mensal, a inflação, a aplicação mensal. Se você tem dúvidas nesses conceitos, você pode inclusive comentar aqui embaixo, a gente vai inclusive trazer mais vídeos pra explicar isso mais pra você. Mas o importante é você entender o funcionamento da planilha. E aqui você vai colocar o imposto de renda. Talvez o teu investimento seja um investimento que tem incidência de imposto de renda, ações na compra, na venda, dependendo do valor, você tem incidência de imposto, alguns títulos também de investimento em renda fixa, você também tem imposto no resgate. Mas eu vou considerar aqui uma taxa de 15%, vai sendo até bem conservador, colocando uma taxa de 15% aqui de resgate. Então, o que nós temos no final? Nós temos aqui uma taxa real de aplicação, essa taxa real de aplicação, é a taxa que vai remunerar os teus investimentos no momento aqui da aplicação e o retorno que vai trazer pra você no longo prazo. Então, com esse cenário aqui, bem simplório, né, pra você entender o conceito da planilha, você temos aqui uma poupança formada no tempo de 5 anos de R$31.781,00, e uma renda, com base nessa taxa de juros aqui, descontada a inflação, descontada os impostos, uma renda de R$98,00 sobre esse valor investido. Então, essa planilha vai ser disponibilizada pra você, já está disponível, você pode aqui simular vários cenários, você pode mudar aqui o valor da poupança existente, pode mudar o tempo de poupança, pode mudar tudo, tá? E você vai conseguir calcular aí de acordo a tua realidade. Então, como é que eu faço pra baixar? Paulo, fala logo, porque eu quero baixar essa planilha, tá bom? Então, já dá o like no vídeo aqui, vou te mostrar como é que você vai baixar isso. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai entrar lá no nosso site, tá? Deixa eu abrir aqui, você vai entrar no site da Mais Finanças, inclusive tem a minha foto lá, Mais Finanças, a nossa empresa de educação financeira. Você vai entrar nesse site aqui, já vai reconhecer pela minha foto. Então, você vai entrar aqui nesse site, aqui nós temos uma aba de alguns serviços que você pode pesquisar lá que nós prestamos, inclusive o curso que vamos lançar em breve. E temos aqui um simulador de investimentos na aba Downloads. Esse é um dos primeiros materiais que estamos colocando, vamos colocar mais materiais, é importante que você fique atento no nosso site. E aí você vai entrar aqui em simulador de investimentos. Na hora que você abrir aqui o simulador de investimentos, você vai ter aqui esse link, onde você vai colocar o seu primeiro nome, o seu e-mail e a planilha vai chegar no seu e-mail de forma gratuita, tá bom? Bem, lembrando que esse e-mail aqui é o e-mail que nós vamos ter de contato. Pode ter certeza que a gente não vai te encher de e-mail, como muita gente faz aí. A gente só vai te enviar coisas relevantes, inclusive materiais que a gente vai preparar para poder te ajudar na tua educação financeira pessoal e empresarial. Espero que esse conteúdo te ajude, tá bom? Bem, se você gostou do vídeo, dá um like aí, compartilha, envia para aquela pessoa que quer saber como vão se comportar ali os aportes dela, conforme as taxas de juros. Você pode criar vários cenários ali e fazer conforme a tua realidade, também na tua empresa, tá bom? Bem, espero que eu te ajude, te vejo no próximo vídeo. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.